a primeira vez que faz ganha é grátis é grátis eu ganho novo pet novamente eu vou vou ter que sair agora porque vou ter que sair com a mulher olha a tela do Scott galera agora entrar galera eu já tô na parte de leozinho eu já tô na parte do leozinho eu já tô na parte do leozinho eu já tô na parte do leozinho eu preciso ligar mas no começo dele foi as outras PT como que tá as outras PT só o pé preto faltando tá todo mundo aqui cheia não né mas tá todo mundo aqui vamos então loka só que já bora você é um tanque caralho eita porra não ganhei pet nenhum aqui é pedra pra pet é na caixa é o token mano não é o pet e se ganhou pet individual vai ser sorte e tá no saco até faz duas, duas, três vezes no portal ganha o pet que se que semana que vem fazer o bicho novo hein eu vou, eu vou, eu vou liberar logo vou tá bom, assim peguei um susto que eu tinha pegado uma pesada aqui e meu life não voltou olha os meus bicho voltei, calma agora teu life vai voltar sempre principalmente agora olha os bichos atrás olha os bichos é os bichos mas se a gente focar ele desde 100% desde o inicio acho que vai mais rápido também vai só leva os bichos junto com ele é só botar os bichos, eles ficam tudo se tremendo parece que é tudo epilético eu acho que leva a dano dele eu acho que os bichos levam a dano dele o galera fala 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 meu pai é o melhor do pão não é não isso é mentira não é não isso é mentira não é não mentira não deixa ele falar essas coisas não é papai feio papai feio falou tá falado irmão não tem essa então lança aquele aham gostosinho que só você sabe fazer nossa ai que delicia não esse foi seco esse foi legal pra fazer melhor vai vai aham esse aham o er standards é naquelas travadas no r no r especial do gauche aham aham um mal auxilio se agente pego a lerte faz que pariu pôde um kamera Minha filha tá aqui também e quer falar com vocês. Eu tenho seis anos. Agora todo mundo quer falar. O número dele? Ele não tem número. Oi, gente. Oi, mãe. Oi, mãe. Eu ganhei um computador. A gente só tinha dado até o meu computador. No meu computador tem esse jogo. Tem que jogar antes, boa, né? Ela vai botar pra trabalhar. Isso é trabalho infantil, caralho. Tá botando a menina pra trabalhar. Perdeza, de maker. No meu computador, eu tô nas missões. No meu computador, nas missões. Eu tô muito batacontado nas missões do Krimpapá. Aí, ó. Boa, boa. Tem que passar o papai mesmo. Tem que passar o papai mesmo. Legal. Papai é fraco, papai é fraco. É fraco, nossa. Tio Loker é o tio da Discord. Caraca. Derrete esse bosta. Todo mundo nele, ele vai bem mais rápido. Caralho. Minha PTA é a série B mesmo. Agora o Biggers tá lá. Vou botar minha filha. Vou botar minha filha pra falar com vocês aí. Só um pouquinho. Tio Loker é a filha da puta. A filha da... A filha da... A filha da... A filha da ia. Porra. A tua filha é mais velha que tu, mano. Caralho. Como assim, né? Fuma. Ela tá fuma, filha da puta. Fuma. Puta merda. Aí. Quase morri. Quase morri. Enchi a vida aí, Loker. Por favor, tô precisando. Enchi já, mas deserdeceu mais um pouco. Enchi, mas você é um bosta. Isso. Tô fazendo assim, caralho. De ficar puxando o bicho pra tu, ué. Tem alguém que vai muito morrer ali. Só quantos de vida, Luquense? 41k. Caralho. Já que level? 57. 57, 90%. Ah, porra. Só não upei porque acabou o respost e eu morri. 41k, 500. 41k life. Porra. Tem 40 e 500. Eu tenho 40? Caralho. Tomei uma pedrada. Eu tenho 40 e 500, mano. 41, 500, quer dizer. Olha o chão, olha o chão. Ih, caba, mano. Agora morri. Só abraço, assim. Cê viu? Cala a mão. Eu morri. Não perdi absolutamente nada de vida aí. Vou falar, ele bateu 37 mil. Pega. Não tinha mana pra ulti, véi. Eu salvei o Raposo, mano. Eu enchi a vida dele e ele aguentou o tanto. Na hora, é. Eu testei tirar e usar o... Não adianta pular. Não adianta pular. Só ulti mesmo que salva. Alguém manda grupo aí. Entra, clica na louquinha. Escolhe um grupo com vaga e entra. Fica uma bordinha na nossa ponta da entrada, mas... Quem que é? Quem que é? Você? Isso aí. E aí, Fp? E aí, Fp? Te liguei altas vezes, mano. Pelo caralho, fiquei duro ontem, mano. Também foi, eu fui. Meu senhor. Cara, eu vazei duas da manhã, os bichos estavam mali, mali. A gente vazou 11 horas da manhã, mano. Meu Deus, soleira. O maluco travado, perdeu a chave do carro. A gente estava no escritório do bicho. Cara, era um call working, mano. Aquela porra. É louco o bagulho, é louco o pico lá, mano. Parecia que estava na Google. Os bichos fazendo afterzinho no escritório do maluco. Meu caralho. Eu ia dar um pau em todo mundo já. Vai ser foder, estava putaço. Meu, eu estava chutando todas as paradas também, aham. É, meu Deus. Perderam, então. Se perderam, se perderam. É, galera, ficava olhando o fade aí, meu. Também chutava a cadeira, chutava a mesa. E aí, a merda, pega a nós. E o Fp do lado, né? O Fp do lado, né? Vontade de dar uma bica aqui. Eu falei, chuta então, mano. Chuta aí. Não é isso, né, Luquinhos. O que deu? Vai passar vontade, né? Não passa vontade, Luquinhos. Não passa vontade. Sei que do meio da noite pra frente, meu, foi descontrole. É, meu caralho. Ai, 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 ai. Vocês foram naquele bagulho perto do Garten, lá? Eu, aham. Eu vazei também porque a ganja acabou, né? O Rodrigo me deu carona, achei que o bicho ia botar uma coisa. Não, mas não, só colou junto ali. Meu porra. Novas, né? Novas. Eu fiquei na bad. Não, mas eu estava cansado, mas precisava dormir. Queria fazer a expedição hoje, né? É, eu perdi. Morri, morri. Ui, não morri. E ai, na hora que eu vazei, a gente ainda falou, né? Oh, não esquece lá, bichão, 4 horas, hein? Quem que vai ser o healer do bom, hein? Que vai me dar uma lifezinha? Por ano, sei, Gui. Eu tenho que pegar perto aqui. Morri. Ai, não, 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 morri. Eu puxei o agro na hora, Spaw, mano. 900 de vida. Aí, apareceu o Gui. Olha o Hilton nerfado aqui. Não, é por causa da multidão. É por causa da multidão. Não, não peguem todo mundo que precisa. Estão pegando quem está mais perto. Ô, chão, chão, chão. Uta, uta rápido, uta rápido. Boa. Ih, uuuh. Então isso é tudo vivo, velho. Quem o to passou. Voltei para o começo e não pegou aqui, ó. Papel residencial. Tem um canto na parede aí, que dá, nesse espico aí da parede aí, que dá para chegar, mas é muito longe, velho. Eu não fiz absolutamente nada e fiquei vivo, não entendi. Eu também não levei dano, eu ficava embaixo dele. Ah, só porque eu falei, eu morri. Eu tirei dano. Eu otei e não morri, graças a Deus. Ô, o locker está vermelho, está carniceiro? Eu estou... Eu estou... P.K.zão. Cheguei e meti um P.K. já, SP. Tu é nóia. Delei, né? Caralho, que te kill dessa porra aí. Pensei que ele ia doer. O maior dano que ele me deu foi 37 mil, então ele bate. Ó, de novo, hein? Aquela parou. Ah, agora fodeu, agora fodeu. Ah, agora só assim. Ainda bem que eu respeitei a dança. Caralho, única perda. Não, deixa o boss resetar, quinta via. Ô, galera, galera, se você usar esquiva na hora certa, você leva metade do dano. É que nem o Tatu, então. É, que nem o Tatu. Caralho, estou em cima do boss. Olha, caí do boss. Eu perdi metade da vida por isso. Caralho, depois que o Piso falou que está criticando 25 mil nesse boss, eu não estou, eu não me contento mais, saca? Não, o Piso critica bastante mesmo. Olha que perdeu o sentido do jogo. Eu bati no máximo 3,500. 3,500, no máximo. É, o bicho não pá, né, rapaziada? O bicho não quer elogia, né? Só critica. Nossa, que piada merda. O Piso só pisa em nós, né, o bicho é foda. Falou que o Piso está criticando no bicho. Caralho, de novo. De novo, de novo. Ah, fodeu, mamei. Mais ulti, já era. Mamei. Fiquei virgão. Cara, eu fiquei embaixo dele e não tomei dano. Longe também estou tomando os danos, velho. O segredo é embaixo? O segredo é dar uma mamadinha. O segredo é ter ulti. O segredo é... O segredo é... Trevou a metade, eu só. Pesar. Ah, mas está indo já. Eu acho que foi um terço. Não, foi bem mais. Sim. Fala com um terço. 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 Agora foi bem mais rápido. A gente se fez em 20 minutos, agora foi 12. É que a gente focou muito nos mobs antes, porque a gente achou que eles iam parar, mas esse porra não parou mesmo. É muito paulada. Porra, não dá nem tempo de carregar ulti, mano. É mesmo? Não dá não. Usa os mago, usa os três ou quatro. E os outros não usa. A bicha. É bravo, bicha. É que é meu terço que tocou? Não é não. Concentra na cor aí, irmão. É um trávio, né? Por um terço ele toca depois. Fala, bicho. É, testemunho de Jeovar. Se foda. Na verdade, é um inquilino. É alguém que vai alugar meu apartamento em cima. Estou tranquilo. Ele espera mesmo. Eu já avisei para não vir ninguém aqui em casa antes da 7. Não tem ninguém que eu estou jogando. Não tem ninguém que eu não vou sair na porta. O apartamento não vai sair do lugar. A expedição acaba. Nossa. Com toda certeza. E se for testemunho de Jeovar mesmo, nem ele vai sair da porta. Ele vai ficar lá. Pode ter certeza que ele não vai sair. Está sossegado. Dá para terminar. Sacanagem. Daí tu chega lá. Ele vai ficar lá. Daí tu chega lá para ele e fala assim. Foi mal, cara. Eu estava matando o demônio da pedra infernal. Meu caralho. Estava faltando 50 pedras infernais do Diabo. Cara, você fala isso. Você vai falar. Então é você. Você é dos meus. É você mesmo que nós precisamos. Meu caralho. Gurizada. Tem que falar que você estava fazendo o demônio da pedra infernal. Então. Fala seu. Eu estava invocando. Que era você que estava invocando ele. Foi mal, cara. Eu estava na expedição do demônio da pedra infernal. Espera, é mais fácil só mandar o maluco tomar no cu logo, porra. É verdade. Mais fácil nem sempre é o mais divertido. Cara, chega com o pão mortadela lá. Dá o pão mortadela para ele, cara. Não, é só falar. Eu incorporei o Preto Velho e o Exu Caveira ao mesmo tempo. Eles estavam discutindo e não atenderam a campainha. Eles estavam discutindo. Caralho, o maluco fez um frene. Hora de matar. Vamos mamar. É, debaixo dele. Essa vez eu não morri, não. Não mamei. É o estudo do maluco, ele adianta a porra rosa do mojo. Ah, fica debaixo das pernas, então é bom. É bom, agora eu odeio, odeio de bateria e não morri, não. Ah, eu estava debaixo das pernas deles e não tinha a última. Depende se estão vida cheia ou não, rapaziada. Se tiver vida cheia, eu acho que até tanca. Vida cheia e não me mata. Vida cheia é com 40k de life, né? Porque senão não tanca. É, 38k eu não tanco, não. E maluco é só usar a magia de se congelar lá dos 56k e ela deixou imune, não precisa nem o taco. Nada, 56k. É. Mas eu estou 51k, eu não me engano. Ô, cara. Vou falar um masba aí pra nós. Ah, porra do bicho bugado lá. Masbaaaaaa. O ba do seu, Luna. Blaaa. Ô, Luna, fala, mete o seu masbaaaaa. Manblaaa. Não, é horrível. Ah, esse bozeirão aí, mano. O cara é locutor, velho. Mas fala assim, ó. Bagual, bagual. Baguaau. Meu caralho, parece uma grelha. Uma grelha? Uma grelha. Uma grelha, porra. Eu acho que eu achei que eu ia passar, então, porra. Nossa, parece uma grelha. Parece um grelho. Ué, Basilio, passa o fio da dupla aí pra nós. Ai, ó, time, fizemos em 15 minutos, hein. Boa, boa. Eu, eu tenho que matar ele. Meu caralho. Ó, Sofia Miller, porra. Caramba. Nosso spy, né? Nosso spy. Agora eu estou bebendo. Agora eu posso fazer meu porro. Muda alguma coisa, borda-golfo final, será? Vai lá. Aparece teu nome ali da tela. Sofia Miller matou. Ó, tirou nota A pra baixo e é corno, hein. Muuu. Quando a mulher do senhor deve ter uma guampa, seu nome? Deve ter acontecido.